Você sabia que a psicologia moderna mostra para nós que traços do comportamento dos pais podem ser vistos nos filhos até a terceira e quarta geração? Olha como é que a palavra de Deus é interessante, né? Porque a gente já sabia disso pela palavra, né? Quando Deus disse para Moisés que eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Deus estava falando exatamente disso. Não é que Deus tem um plano ou propósito premeditado de trazer maldição sobre os filhos, não é isso. Se você vai estudar o texto a fundo, você vai ver que a autoridade, a capacidade que Deus dá para os pais cuidarem, se ela não for feita da forma como deveria, os filhos vão reproduzir e vão herdar traços, comportamentos errados dos pais. Então é isso que ocorre, porque como pais, Deus não vai interferir na nossa criação com os filhos. Ele dá para os pais essa responsabilidade. Então se nós observarmos a família dos patriarcas, nós vamos ver três gerações cometendo o mesmo erro. Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ver que a família de Abraão houve ali um caso de mentira. Aliás, duas vezes, né? Abraão mente que Sara era sua esposa, com medo de ser morto. Daí nós vamos ver na família de Isaac e Rebeca. Isaac repete esse mesmo comportamento também sobre Sara. Porque eram duas mulheres, Sara e Rebeca eram mulheres bonitas. Todas duas estéreis, né? Então, Deus sempre faz isso, né? Parece que ele pega a coisa mais difícil para ele poder trabalhar, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó. Daí nós vamos ver também, né? Jacó e Raquel. Raquel também estéreo. Era também uma mulher bonita, né? E nós vamos ver a mentira e o engano perpetuando nessas três gerações familiares. Mentira, depois o engano, na casa de Isaac e Rebeca. O partidarismo de um pai. A preferência de um pai por um e da mãe pelo outro. Isso gerou um ódio entre os dois irmãos. Fez um comprar ou usurpar a primogenitura do outro, né? Houve engano. Depois a mãe se alia a Jacó para poder enganar Exaú. E com isso, quando a mãe se vê ali tão próxima do filho querido, né? Ele tem que ir embora fugido por ter enganado o irmão e o irmão propõe matá-lo. Isso eu estou falando da família dos patriarcas. Aqueles a quem Deus havia chamado para deles fazer uma grande nação. E como fez? Abraão é nosso pai, né? Então, depois nós vamos ver na família de Jacó, os doze filhos de Jacó. Também havia preferência ali, né? Jacó casou com Lia e Raquel, mas ele preferia Raquel. E Lia teve vários filhos e Raquel não tinha filhos, né? Depois ela veio ter dois somente, mas houve ali uma preferência de Jacó pelo filho querido de Raquel, que foi José. Isso gerou ciúme no coração dos irmãos, né? E tudo isso vai levando de uma geração a outra os filhos repetirem o comportamento. E tragédias aconteceram na família de Jacó por conta desse engano, por causa da mentira e assim por diante, né? E é interessante nós notarmos também que a epigenética, epi, é um prefixo grego que significa aquilo que se sobrepõe, acima da genética. Nossa genética, ela está determinada, né? Está no nosso DNA, você nasce com características dos pais, características de cor da pele, dos olhos, do cabelo, a forma de ser, biotipo. Tudo isso vem da nossa genética. Mas os cientistas estudam a epigenética, que é aquilo que está acima, que se sobrepõe. E eles descobrem o seguinte, que através de comportamentos, sentimentos, visualização, repetição de comportamentos que a pessoa convive, que vivencia no seu dia disso, repetidas vezes, tem um poder de alterar a genética, tanto para o bem quanto para o mal, né? No caso das doenças, eu acho que eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu tenho pais com muitas comorbidades, mas eu não herdei, porque eu tenho uma vida saudável e isso me fez ficar isenta das doenças genéticas da minha mãe, do meu pai. Então, a epigenética é isso. E a palavra de Deus já mostra isso, né? Que o filho não precisa herdar, né? O filho, ele dará conta de si, ele não precisa pagar pela maldição do pai. Muitas vezes ele paga porque o pai passou aquele comportamento para ele a vida toda. Mas quando a gente vem a Jesus, né? A salvação, ele é muito individual. E quando o Espírito Santo também nos transforma, nós podemos não mais reproduzir os comportamentos errados dos nossos pais. Então, para isso, eu queria te indicar aqui, ó, o meu... É esse livro que foi feito junto com 20 autores, né? O organizador é a pastora Vani Martins. O primeiro capítulo é meu, Três Gerações, o Mesmo Erro. Nós temos mais 20 autores aqui, muito interessantes os capítulos, muito bons. São pessoas ótimas, psicólogas, mulheres de Deus, homens de Deus, que escreveram aqui. Juntos nós escrevemos esse livro, tá? Famílias na Bíblia. Queria te indicar. Boa leitura! Boa leitura!